Não vamos entrar ao vivo, hein? Do jeito não vamos entrar ao vivo. Vamos lá. Cadê o requerimento? Vamos ler as coisas, vamos ler primeiro. Declaro aberta a 11ª reunião ordinária da Comissão de Minas e Energia da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos senhores deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. Já agradecemos as presenças dos deputados Leonidio Bolsas, do PMDB, e também do deputado Antônio Lerim, ambos membros efetivos desta comissão. Esclareço aos membros desta comissão, aos senhores deputados e a todos os presentes que o deputado presidente desta comissão, João Vítio Xavier, em virtude de uma agenda em Brasília, não pôde comparecer nesta reunião, mas pediu que registrasse, então, portanto, essa ausência em face, em virtude desta reunião em Brasília, que não conseguiu adiar. E, portanto, na condição de vice-presidente desta comissão, nós estaremos coordenando aí os trabalhos desta sessão. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a receber, discutir e votar proposições da comissão. Temos aqui a seguinte correspondência. A presidência informa o recebimento de ofício da Comissão de Participação Popular, convidando os membros desta comissão para participarem da audiência pública conjunta com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que se realizará no dia 9 de novembro de 2017, quinta-feira, às 18h, no Espaço José Alencar Gomes, com a finalidade de receber os relatórios com as sugestões populares resultantes do processo de discussão participativa do projeto de lei 4.665, barra 2017, e encerrando-se o PPAG. A presidência informa também que haverá reunião conjunta desta comissão com a Comissão de Agropecuária e Indústria, no dia 14 de novembro de 2017, terça-feira, às 14h, no plenário 2 desta Casa, com a finalidade de debater o leilão dos investimentos realizados pela Petrobras, referente à planta de amônio, que seria construída no município de Uberaba, no município do deputado Lerim. Eu quero aqui, antes da sequência nesta sessão, antes de passar para a próxima fase, ressaltar aqui e agradecer as presenças dos senhores ilustres prefeitos, o prefeito Paulo Almeida, da querida cidade Campos Altos, sempre presente, e o prefeito José Ronaldo, carinhosamente chamado de Goiânia, da nossa querida Minduri. Muito bem, José Ronaldo, muito bem, Paulo Almeida, sejam todos bem-vindos aí a esta nossa reunião da Comissão de Minas Energia. Quero também fazer uma saudação especial, em nome desta comissão, a todos os telespectadores que nos acompanham ao vivo, através da TV Assembleia. Nós estamos recebendo também, nesta tarde hoje, representantes da... Nós estamos recebendo aqui também, com muita satisfação, nesta reunião, representantes da Associação Brasileira dos Revendedores de GLP, ou seja, o tradicional gás de cozinha, que vieram aqui trazer um pleito a ser apresentado desta comissão. Está presente aqui o presidente da associação, não é isso? O senhor Alexandre José, seja sempre bem-vindo aí. E nós já vamos passar aqui a apreciação do requerimento, para que nós possamos dar a abertura nesta sessão, nesta reunião, para que o senhor possa falar em nome desta comissão, ou seja, em nome desta associação, Associação Brasileira dos Revendedores de GLP. Passa-se a terceira fase desta reunião, a reunião que compreende o recebimento e votação de requerimentos sobre a mesa, o seguinte requerimento. Os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja ouvido o senhor Alexandre José, presidente do Sindicato do Comércio Varejista, transportador de GLP e da Associação Brasileira dos Revendedores de GLP, aqui presente, para que ele possa fazer aqui uma apresentação dos pleitos destes dois segmentos, ou seja, da Associação Brasileira de Revendedores e também do Sindicato do Comércio Varejista. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam e permanecem como se encontram, fica então, portanto, aprovado o requerimento. Eu consulto nesse instante os senhores deputados, deputado Leirinho, deputado, se queira fazer alguma consideração inicial. Senhor presidente, só a título de colaboração, cumprimentar aqui o deputado Bosco, por estar presidindo a sessão, cumprimentar nosso colega e companheiro deputado Leonidio Bolsas, também membro efetivo desta comissão, coincidentemente os três deputados que representam a região do Triângulo, mas que defende todos os interesses de nós mineiros. Está programado uma audiência pública conjunta com a comissão de agronegócio dessa casa para debatermos aqui a questão da planta de amônia e o gasoduto, da ligação até a cidade de Uberaba, obviamente, depois Uberlândia, Catalão e chegando a Brasília, buscando qual a melhor alternativa. Mas o que nós gostaríamos de propor aqui, vamos buscar um entendimento com esta comissão e como foi solicitada essa audiência pelo nosso colega deputado Antônio Carlos Arantes, que preside a comissão do agronegócio dessa casa, que a gente, atendendo a pedido de vários empresários e de várias entidades classistas, propõe uma alteração dessa data do dia 14 para o dia 21, em virtude do feriado do dia 15. Vários dirigentes classistas e empresários que querem participar e debater, mas a agenda não está boa para atender a todos. E nós queremos aqui um auditório repleto que, depois do investimento da Fiat, o maior investimento que Minas estaria recebendo, e esse estaria no sentido de passado, mas eu tenho convicção de que vai receber esse investimento da planta de amônia e do gasoduto do nosso estado. Então, o deputado Leonidio, o deputado Bosco, de ver se a gente possa buscar um entendimento com o presidente da comissão do agronegócio, Antônio Carlos Arantes, se a gente possa prorrogar esta audiência pública do dia 14 para o dia 21, porque a gente contempla a maioria aí das pessoas interessadas em debater e apresentar sugestões. No mais, eu quero aqui parabenizar o nosso presidente do sindicato, que tem aí, como que eu poderia dizer, que representa todos nós mineiros, não existe uma casa em Minas que não tenha aí um botijão de gás. Então, a gente sabe que é amplamente a proposição de se debater essa distribuição, mas eu quero aqui ressaltar e deixar o nosso apoio de solidariedade a essa categoria, a esta causa que é mais do que justa, mas eu gostaria de pedir licença ao presidente em exercício do deputado Bosco e o deputado Leonidio Bolsas, que nós vamos agora para uma audiência com o governador debater um outro tema importante também, que é a questão da segurança pública. e o que ocorreu em Uberaba, de domingo para segunda-feira, foi um dos maiores assaltos que ocorreu dentro do Estado de Minas Gerais. Nós anoitecemos no domingo em Uberaba e amanhecemos na favela da Rocinha do Rio de Janeiro. Realmente, a situação lá foi muito delicada e nós temos que nos posicionar perante a nossa representatividade, de darmos uma satisfação à nossa população de Minas Gerais, principalmente na questão da segurança pública. Sabemos que o Estado atravessa um momento financeiro delicado, mas temos que ter a sensibilidade de termos as prioridades. E hoje, com toda a convicção, uma das prioridades do povo mineiro hoje está relacionada à questão da segurança pública. Então, parabéns vocês para a audiência. Obrigado aos colegas deputados Leonidio Bolsas e deputado Bosco. Então, um abraço. Agradecemos aqui a presença importante nesta comissão do deputado Antônio Lerim, nosso parceiro no Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, parceiro meu, parceiro também do Leonidio de Bolsas, representando aqui o Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, enfim, representando Minas Gerais na cidade, aqui na Assembleia Legislativa. E quero dizer ao deputado Antônio Lerim que, quanto a essa audiência conjunta a ser realizada inicialmente para o dia 14 do 11, viu, deputado? Viu, deputado? Quanto a essa audiência que foi aprovada a ser realizada conjuntamente com esta comissão de Minas Energia e também com a Comissão de Água Pecuária, que inicialmente está previsto para o dia 14, e tendo em vista a ponderação de V. Exª, trazendo aqui uma solicitação da classe empresarial, das lideranças não só de Uberaba, mas de toda a região, inclusive de Uberlândia, que é defendida aqui pelo deputado Leonidio de Bolsas, de que possa ser reavaliada essa data, passando possivelmente para o próximo dia 21. Nós vamos levar essa sugestão ao presidente da comissão, hoje ainda, de agropecuária, ao deputado Antônio Carlos Arantes, e eu acredito que ele será sensível a essa solicitação, porque esse assunto é um assunto que diz respeito não só ao Triângulo Mineiro, ao Planaíba, à Minas Gerais, porque é um investimento que vai mudar a história de Minas Gerais no setor da água indústria, que é a construção da fábrica de amônia em Uberaba, fábrica extra tão esperada por todos os mineiros. E, paralelo a isso, também, a construção do gasoduto, que seja da capital para o Triângulo Mineiro, que seja do Estado de São Paulo do Triângulo Mineiro, mas, na verdade, é que o Triângulo Mineiro, uma região tão representativa, não conta hoje ainda com o gasoduto, o que tem causado aí uma dificuldade muito grande no desenvolvimento e crescimento do setor industrial do Triângulo Mineiro e do Planaíba. Então, é um assunto que, realmente, merece uma tratativa toda especial. Nós precisamos, também, de tentar reverter essa situação junto à Petrobras, para que ela não venha realizar, realmente, esse leilão, vendendo os equipamentos já existentes, que já foi um passo importante à aquisição desses equipamentos para a instalação dessa indústria. E, por um lado, havendo o leilão, obviamente, esse projeto já vai para o espaço. Então, é um projeto extremamente importante, deputado, e eu tenho certeza que, da mesma forma, nós contaremos com o empenho aqui do deputado Leonil de Bolsas, junto à Comissão de Água e Pecuária, para a gente poder reverter essa data, mudar essa data. Tá, presidente, falei agora, é o telefone com o deputado Antônio Carlos Arantes, realmente, ele já recebeu outros pedidos para alterar essa data, mas, no dia 21, já é o leilão da Petrobras. Então, não tem como fazer audiência no dia 21, à tarde, e o leilão começa às 9 da manhã. Então, ele também recebeu pedidos para que pudesse prorrogar essa data. É o leilão da venda dos equipamentos da planta de amônia. Uma parte já foi vendida. O que nós temos que deixar claro para a população mineira é que o projeto planta de amônia para a cidade de Uberaba, em termos de investimento da Petrobras, esse assunto já está encerrado. A Petrobras não tem recursos para fazer a planta de amônia. A Toyo Cetal, que é aquela empresa que estava construindo, que foi citada na questão da Lava Jato, ela já teve autorização da Petrobras para vender uma parte dos equipamentos que nem chegaram ao Brasil ainda. Então, o que estaria colocando em leilão agora seriam os equipamentos que já se encontram lá em Uberaba. Então, com todo o investimento de infraestrutura, dois anos de planejamento de estudos na área ambiental, doação do governo do Estado da área para a implantação da planta de amônia, mais os equipamentos, a logística toda que foi montada, nós jogamos fora aproximadamente 600 milhões de reais. O que nós temos que fazer neste momento é tentar impedir judicialmente ou amigavelmente, junto à direção da Petrobras, para que possa suspender esse leilão e buscar alternativas. E uma dessas alternativas, a Petrobras deve para Minas Gerais. O que nós estamos propondo em um amplo debate? A Codemig adquirir esses equipamentos como parte de pagamento da Petrobras para o governo de Minas e o governo de Minas assumir parcialmente a implantação da planta de amônia dentro de Minas Gerais, buscando a parceria com a iniciativa privada. Então, a Petrobras pode até participar como sócia minoritária desse empreendimento. Mas hoje nós entendemos que há muitos conflitos. Nós sabemos que, em termos de popularidade, o nosso presidente da República, as pesquisas mostram que está aí com menos de 3%. Mas ele tem um crédito político porque o Congresso não autorizou investigar ele. Então, politicamente, ele tem um crédito no Congresso. E nós temos que respeitá-lo, que ele é o presidente da República Federativa do Brasil. E ele pode, sim, bater na mesa e cobrar do presidente da Petrobras, o Pedro Parente, que suspenda imediatamente esse leilão da Petrobras. Isso já foi feito em audiência com o presidente da República, com os deputados da nossa região, juntamente com o prefeito de Uberaba, com o presidente da República. E ele se sensibilizou e disse que iria tomar as medidas cabíveis. Mas, até hoje, nesse 7 de novembro, nós não temos ainda nenhuma informação. Então, é necessário, presidente de exercício, deputado Leonid de Bolsa, da importância dessa audiência pública na próxima terça-feira, para que possamos debater e tentarmos, através dessa audiência pública, através dos nossos deputados estaduais e federais, fazer uma grande mobilização para que Minas não perca aí esse grande investimento. Volto a frisar que, depois do investimento da Fiat, a planta de amônia seria o maior investimento dos últimos anos dentro do Estado de Minas Gerais. Então, hoje, não se fala em planta de amônia de Uberaba ou do Triângulo. Nós temos que falar na planta de amônia de Minas Gerais. O segundo maior Estado brasileiro, em termos de representatividade, em termos de receita, em termos de população. Nós não podemos ficar calados diante dessa situação. O governo federal já veio a Minas Gerais e levou mais de 11 bilhões de reais com o leilão das nossas usinas. E, agora, nós não podemos perder a planta de amônia. Nós temos 53 deputados federais e 3 senadores. Nós temos que unir forças com o governo do Estado, independente de diferenças partidárias. Nós temos que unir o povo mineiro e não pedir ao presidente Temer, mas, sim, exigir dele que respeite Minas Gerais e que honre o compromisso com o povo mineiro para que nós possamos ter aí concluído a planta de amônia. É uma das referências das matérias-primas que o país precisa. Nós não damos conta mais de ficar importando esses produtos tão necessários para o agronegócio brasileiro. Então, presidente, nós nos posicionamos aqui, dando a sugestão, mas, atendendo a necessidade e a emergência que é de ter esta audiência pública, eu retiro aqui o pedido de prorrogação para que a gente possa aí realizar na próxima terça-feira esta audiência pública. Um grande abraço. Obrigado, deputado Bosco e deputado Leonid Bosco. Deputado Lerim, está retirada, então, a solicitação desta feita também a justificativa, em virtude da data prevista para o leilão. Queremos aí torcer para que, através dessa audiência, possa surgir uma luz no fundo do túnel e nós possamos, quem sabe, convencer a Petrobras em poder recuar com relação a esse leilão. Pois não, deputado? Eu, presidente Bosco, a minha vontade é que esta audiência pública, na próxima terça-feira, dia 14, que ela não precisa ser realizada aqui na Assembleia, porque vamos torcer, porque amanhã o nosso presidente da Codemig, o Marco Antônio Castelo Branco, juntamente com o prefeito de Uberaba, Paulo Piau, eles terão audiência amanhã, às 11 horas, com o Pedro Parente, que é o presidente da Petrobras, e eles vão estar levando esta mensagem do presidente Michel Temer para suspender esse leilão. Quem sabe, amanhã, à tarde, a gente possa estar, pelo menos, se sentindo aí um pouco aliviado da suspensão da data desse leilão. O leilão sendo suspenso no dia 21, aí a gente pode rever a questão da data da audiência pública. Porque uma coisa é, nós dizemos, que o investimento da Petrobras, na sua totalidade, ele está zerado. Mas, se amanhã a Petrobras puder contribuir com 5, com 10% desse investimento, já vai chegar numa boa hora. Quem sabe a Vale adquire mais um pouco, a gente consiga aí recursos de investidores da China e da Índia, que estão aí estudando, porque uma das empresas que comprou os equipamentos que viriam para a planta de amônia é um grupo de investidores da Índia. Quem sabe ele possa também vir e participar aí desses conglomerados aí de empresas e nós realizarmos o sonho de ter a nossa planta de amônia. Então, um grande abraço. Agradecemos mais uma vez, deputado. E queira nós seguir no debate desta audiência que já está prevista, ou para o dia 14, ou que seja para o dia 21, porque, caso haja suspensão do leilão por parte da Petrobras, nós temos que continuar discutindo a questão do gasoduto, que, para que o projeto siga em frente, é necessário a construção do gasoduto, que nós já debatemos e muito aqui nesta Assembleia. Bom, nós vamos passar agora a participação do presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de GLP, o senhor Alexandre José, ao qual o convido para tomar assento aqui nesta mesa conosco, por gentileza. Seja bem-vindo, senhor Alexandre. Oi, prazer é nosso, muito obrigado. O presidente desta comissão, o deputado João Vítio Xavier, não pôde estar presente, mas nos encarregou para que pudesse dar as boas-vindas ao senhor e toda a categoria e nos colocar à disposição. Nós sabemos que esta questão da revenda do nosso gás, principalmente o gás da cozinha, o gás de cozinha, ele é extremamente importante no dia a dia de todos os mineiros, de todas as mineiras. é um produto altamente inflamável, é um produto que requer um cuidado muito grande em termos de segurança, tanto no seu armazenamento quanto no seu manuseio e na sua utilização. E nós sabemos que temos, em Minas Gerais, milhares e milhares de centros de distribuição, de comercialização, e é importante que isso ocorra, que esses centros de distribuições, esses pontos de revendas, estejam cada vez mais próximos à população, estejam cada vez mais próximos aos seus, aos consumidores, mas, por outro lado, nós temos que primar também, pela segurança também, dos cidadãos mineiros e mineiras, sobretudo aqueles cidadãos que vivem ao entorno desses centros de distribuições, desses setores de comercialização do gás. Então, a gente sabe que a Associação Sindicato tem aí uma preocupação muito grande, sobretudo de estar acompanhando e seguindo rigorosamente as normas que são inerentes para aqueles que comercializam esse tipo de mercadoria, ou seja, o gás de cozinha. Então, é um prazer, uma satisfação poder receber o senhor. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Assembleia, Então, o senhor vai ter a oportunidade de estar falando não só para essa comissão, não só para os assessores e consultores desta comissão, mas o senhor vai estar falando também para toda Minas Gerais, para todas as regiões de Minas Gerais, através da TV Assembleia. Com certeza, o senhor vai estar falando aí com pessoas que estão ligadas diretamente a esta área de distribuição e comercialização do gás. Antes, porém, de passar a palavra ao senhor, eu passo a palavra ao nosso deputado Leonil de Bolsas. Eu queria apenas, presidente Bosco, presidindo hoje, já que é o vice-presidente desta comissão, mas que estão bem conduz os trabalhos aqui, na ausência do deputado João Vitor Xavier, cumprimentar aí o presidente da Associação Brasileira, o remendedor de gás liquefeito, e só fazer aqui algumas considerações em relação às palavras do deputado Antônio Lerim, que em relação à planta de amônia na cidade de Uberaba, o quanto que nós realmente devemos encontrar uma solução que, pelo menos, deixa aberta ainda uma porta para que haja, no futuro, quando o Brasil sair da situação que todos nós esperamos seja o mais breve possível, a situação de falta de investimentos por parte do governo, onde foi citado aqui também pelo deputado Bosco, também pelo deputado Leirim, que já houve a venda das nossas usinas da Semig, 11 bilhões, que dão simplesmente para pagar juros da dívida brasileira, e agora essa falta de capacidade da Petrobras, nós realmente, de alguns anos para cá, nós saímos do céu para o inferno na questão da economia brasileira, das usinas da Semig, que eu disse anteriormente, e agora nós estamos aqui vivenciando, como foi dito aqui também ontem, o acontecimento de Uberaba, que deixou a população não só de Uberaba, mas do Brasil, o Brasil inteiro preocupado, porque até foi dito aqui que uma reunião com o governador, que é preocupação com a segurança, isso é muito mais do que o governo de Minas, é o governo brasileiro, porque como que essas armas pesadas estão na mão de criminosos. Então, foi dito aqui também pelo deputado Leirim, que nós parecemos que estávamos na Rocinha, eu estou achando que nós estamos na Síria daqui a pouco, no Iraque, nós estamos vivendo uma verdadeira guerra civil. Nós tivemos no Brasil, ano passado, um número de assassinatos, de homicídios, maior comparável do que com a guerra, com a bomba atômica que caiu sobre Nagasaki em 1945. Quer dizer, nós estamos vivendo uma verdadeira guerra civil. E isso, quando os governos, e aí não é o governo de Minas, é o Estado brasileiro, perde a sua capacidade de proporcionar a segurança para os cidadãos, aí é o fim de tudo, porque a própria razão da existência de um Estado é a capacidade que ele tem de dar a segurança. Então, nós, para viver num Estado democrático e direito, nós temos o primeiro lugar que ter a garantia da nossa segurança, que hoje, com o desenvolvimento das sociedades, os governos passaram a ter que cuidar da educação, da saúde, porque se percebeu que só assim nós poderíamos construir nações sólidas, nações que estivessem proporcionando o bem-estar da sua população. Vieram, então, a preocupação dos governos com a educação, saúde. Mas a preocupação primeira, aquela que é a razão própria de existir Estado, é a de garantir a segurança do cidadão. E nós estamos perdendo essa capacidade. E não adianta que, o que fazer os governos estaduais? Essas armas não caem do céu, elas entram pelas fronteiras, elas vão cair nas mãos dos bandidos. E de que forma? E como mudar? Código penal, o que os governadores podem fazer? Então, não adianta que nós falarmos de governo de Estado. Essa questão da segurança virou uma questão de Brasil. É o Estado brasileiro que tem que se preocupar com isso. Não existe um Estado no Brasil, Estado nem de Minas, São Paulo, nem qualquer um que vai dar conta de enfrentar esses bandidos como estão armados. Veja o Rio de Janeiro, onde nós estamos aí com mais de 100 mortes de policiais, num ano, Pernambuco, Alagoas e assim por diante. Então, os bandidos já estão matando os policiais. Então, onde que nós vamos parar? Se nós estamos matando os policiais, é porque já não estão tendo o respeito com o Estado. Porque quando morre um policial, significa que a força irresistível que só o Estado tem e pode ter, ela está sendo afrontada. Muito bem dito aqui pelo deputado Bosco. Então, eu queria aqui, com essas considerações, até ultrapassando os limites aqui dos assuntos da Comissão de Minas e Energia, que eu tenho a honra de ser membro efetivo, tenho uma participação evidentemente menor aqui do que já presido também a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, mas é uma honra receber aqui o presidente do Sindicato e da Associação Brasileira de Remendedores. Passa a palavra, volta a palavra, aliás, ao nosso presidente Bosco. Muito obrigado, presidente. Agradeço mais uma vez a participação efetiva, deputado Leonir de Bolsas, que coberto de razão, deputado. A questão vai muito mais além do que uma questão municipal, regional, estadual. É uma questão de ordem nacional. Se as nossas fronteiras estão tão vulneráveis como estão, a competência da segurança, do cuidado dessas fronteiras, é competência realmente do governo brasileiro, do Exército brasileiro, do Exército, da Marinha. E, como essa incumbência não é cumprida como deveria ser cumprida, como esse trabalho não ocorre como deveria ocorrer, sobra para os estados, que não estão preparados para enfrentar esses bandidos, tão bem armados como estão. E é claro que, chegando até os estados, vão chegar nos municípios onde as coisas acontecem. E nós temos um exemplo claro aqui presente, que foi enfrentado recentemente pela população de Campos Altos. Está aqui o prefeito Paulo Almeida, que, há poucos dias atrás, Campos Altos também, foi vítima com arrombamento de agências de caixas eletrônicos e, da mesma forma, o município aqui de Minduri, também da mesma forma. Há exemplos do que já aconteceu ainda lá no Alto Paranaíba, na cidade de Itapira, na cidade de Tiros, na cidade também de Santa Juliana, Enfim, se a gente for nominar aqui, nós vamos nominar e vamos citar aqui dezenas e centenas de municípios de Minas Gerais que estão sendo vítimas desse tipo de assalto, desse tipo de bandidagem. Então, nós queremos aqui, nesse momento também, da mesma forma, deputado Leonil de Bolsa, sermos aqui solidários à população de Uberaba, que, no último domingo, passou por essa tragédia, porque virou-se lá um campo de guerra, o estrago que ocorreu naquela cidade, fora os prejuízos materiais e o dinheiro, o recurso que foram ali, levado dali. Então, a gente espera que a justiça possa apurar, que a polícia possa encontrar esses bandidos para dar uma resposta à população, não só de Uberaba, mas de Minas e também, é claro, do Brasil. Mas concordo plenamente, deputado. Com certeza, essa comitiva será recebida hoje pelo governador para levar ao governador esta grande preocupação, que não é só de Uberaba, mas é de Minas Gerais, mas muito pouco o governador poderá fazer a não ser acionar realmente as forças a nível nacional para que elas possam também cumprir com o seu papel, dando a retaguarda ao Estado de Minas Gerais. Bom, nesse momento, então, vamos ouvir o senhor Alexandre José, presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de GLP e presidentes também do sindicato desta tão importante classe. É com o senhor a palavra. Fique à vontade. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentá-los na pessoa do nosso deputado Bosco. Para nós é uma honra e uma satisfação muito grande estar dentro desta casa, principalmente na Comissão de Minas e Energia, que é o nosso lar, uma vez que o nosso segmento é o petróleo, derivado de petróleo. O motivo da nossa apresentação a toda esta casa é a preocupação que está ocorrendo hoje com o mercado mineiro e com o mercado nacional. A segurança, eu acho que é um dos fatores, mas a parte, principalmente ligada à fome, em Minas Gerais, tem grandes municípios com uma população com capacidade, com renda per capita baixa, até R$ 85,00, meio salário mínimo, e o nosso produto está ligado diretamente a essa questão, à fome do povo brasileiro. A Petrobras tomou por si uma política de preço subindo sucessivamente. Desde janeiro até outubro, nós tivemos sete aumentos de gás que representou na Petrobras algo em torno de R$ 8,00, de acordo com os dados da ANP. Esses R$ 8,00 representaram para a Petrobras um aumento na sua lucratividade no gás de cozinha em R$ 3,00 bilhões ao ano. Ou seja, a Petrobras está cobrando da população, em especial de baixa renda, porque 72% da população brasileira é de extrema pobreza, com salário com renda per capita de R$ 85,00, até meio salário mínimo. E esse é o nosso público. É a pessoa que usa o gás para poder fazer o feijão, cozinhar o bingau, antigamente fazia o bolo, hoje é um produto de luxo. O pobre não faz mais. Quer dizer, o que seria essencial dentro de uma casa, nós estamos tirando. Existe uma política do governo federal para conter essa situação, para que a Petrobras pudesse subir o gás sem que esse impacto geraria no que ocorreu no mês de setembro. Nós tivemos uma queda de agosto para setembro de 3 milhões de municípios no Brasil. A redução brusca. No estado de Minas Gerais, quase 500 mil buchões a menos do mês de agosto para o mês de setembro. Isso, nós estamos olhando que 500 famílias deixaram de comprar o gás. E a nossa preocupação, elas estão deixando de comer? A situação, o setor hoje, saiu dos seus limites. A questão da segurança também, nos afeta diretamente. roubo de carga excessivamente alto. Nós tivemos recentemente, a polícia prendeu dois ilegais, que estão crescendo também no nosso mercado, armados com armas de calibre pesado. Um cara diz, como é que ele está indo lá entregar um gás com boa fé? Nós estamos aqui conversando, discutindo, minha esposa lá em casa, liga lá, manda um gás para mim. O cara com calibre 36, essa pessoa realmente já não está com a intenção de entregar um gás. Então, o setor, ele ficou de cabeça para baixo. Nós sabemos das nossas limitações e buscamos, junto a essa comissão, para o Estado de Minas Gerais, criar um sistema de regra de maior rigor, para limitar essa abusividade que está ocorrendo. E também sensibilizar essa comissão, para que a gente possa buscar alguma ação de reparo, junto ao governo federal, com relação aos aumentos que a Petrobras está cometendo. Que nós entendemos que já saiu dos limites. Ontem, mais um aumento e a tendência até fevereiro é mais aumento. Ou seja, nós vamos voltar agora à época de miséria, fome, porque é isso que pode acontecer. No Brasil, 3 milhões deixaram de comprar gás em setembro. É muita família. E, normalmente, não sou eu engenheiro, nem deputado, são as pessoas que mais precisam. Nós trabalhamos o dia inteiro, corremos, muitas vezes vamos ao micro-ondas, almoçamos fora, não temos realmente muito tempo. Mas aquela dona de casa, que tem quase 100 filhos, eles, sim, precisam do gás, para fritar um ovinho, para poder ferver um leite, e nós estamos tirando isso deles. O nosso setor, eu represento os empresários, nós lidamos diretamente com o consumidor, e não temos mais argumento para a população. E julgamos pertinente compartilhar essa preocupação, principalmente com a Assembleia Legislativa, porque são realmente, de fato, os representantes de todo o povo mineiro. E, na oportunidade, deputado, o pessoal está chegando devagar, nós viemos em uma carreata, desde Contagem, tem aqui até assinatura de todos, numa manifestação, onde nós buscamos sensibilizar a comissão para que seja olhado essa questão do preço do gás, estão todos assinados aí atrás, e uma sugestão também de um projeto de lei para Minas Gerais, buscando dar mais rigor à nossa legislação e coibir a ação desses que estão atuando na forma ilegal, esses roubos de carga que estão excessivos, e, principalmente, dar garantia ao consumidor de poder abrir a campainha quando o rapaz gritar, é o gás, e entrar uma pessoa realmente entregando o gás, qualificada, com segurança, sem nenhum risco de violência ou roubo para aquela família. Tudo bem. Bom, eu quero agradecer ao senhor Alexandre José, nosso presidente da associação, do sindicato, a todo o público presente, que já chegaram, os outros que estão por chegar, que estão vindo aí nesse movimento, nessa caminhada, num ato democrático, para poder demonstrar as suas preocupações com relação à situação que está sendo enfrentada agora, não só pelos distribuidores, os comerciantes, mas, sobretudo, para a população. Porque nós temos aí um conjunto de fatores envolvidos aí nessas decisões da Petrobras, tanto no que diz respeito ao aumento excessivo do gás de cozinha, o que tem pesado o prefeito e muito no orçamento das famílias, principalmente das famílias mais carentes. Antigamente, as pessoas tinham onde recorrer, existiam muitas matas, muitas florestas no entorno das cidades, então, era utilizado muito a lenha, principalmente no interior. Então, hoje, nós sabemos que as pessoas hoje não têm essa alternativa de poder realmente retroceder no tempo e buscar essa fórmula de poder ter uma maneira em casa de poder fazer a sua comida, ou seja, substituir o gás. Então, nós sabemos e entendemos que o movimento, que a estação dos senhores, ela é extremamente legítima, ela é uma demonstração de preocupação, não só em termos de lucratividade desse segmento que hoje é responsável pela distribuição e comercialização, mas é uma preocupação também pelo que a gente percebe pelo manifesto que os senhores trazem aqui até a Assembleia, até essa comissão, que é uma questão social, de cunho social. Se 3 milhões de pessoas nos últimos meses, no último mês, deixou de comprar o gás, não foi por mero prazer, foi, com certeza, por questão de condição financeira, dado o aumento que tem sido recorrente pela Petrobras. Então, acho que é extremamente importante essas ponderações, essas colocações do segmento, tanto do sindicato como da associação, só pode ter certeza absoluta que esta nossa comissão, através desse vice-presidente da comissão, através do nosso presidente também, deputado João Vítio Xavier, dos outros deputados que aqui estiveram, Antônio Lerinho, Leonil de Bolsa, os demais deputados que compõem essa comissão, e os deputados da Assembleia, ao tomar conhecimento, vão ser solistos também a esta questão. É claro, nós vamos ter que avaliar, analisar, porque nós temos aí que a ANP, que a agência que é reguladora desse segmento, a Agência Nacional de Petróleo e de Gás Natural e de Biocombustível, ela é a nível nacional. Então, não temos competência, nós da Assembleia, nós do Estado, em poder intervir diretamente sobre a agência nacional, mas nós temos como levar nossa insatisfação, nós temos como levar também os nossos pleitos para que Minas Gerais seja ouvida, para que Minas Gerais também possa ter vez e voz dentro da agência nacional, através do sindicato, através da associação e através dos seus legítimos representantes aqui na Assembleia de Minas Gerais. Então, portanto, caro presidente, nós estamos recebendo, vamos passar ao conhecimento de todos os membros desta comissão, possivelmente, vamos fazer uma nova agenda para dar sequência, ou seja, dar um passo seguinte sobre esse pleito que é apresentado à Assembleia. Nós vamos estar discutindo não só no âmbito dessa comissão, mas vamos discutir também com o governo do Estado, com a Secretaria da Fazenda do Estado, para ver o que pode ser estudado e avaliado com relação a uma participação mais efetiva do governo do Estado. Nós sabemos que o momento é difícil, o Estado de Minas Gerais é exemplo de tantos outros estados, estão passando por um momento de uma crise financeira muito grande e o que tem resbalado também nos municípios, os municípios também estão passando por dificuldades muito grandes. Então, mas é possível estudar um caminho e nós vamos estudar esse caminho. então vocês podem contar com esta comissão, nós vamos trabalhar nesse sentido. Não podemos permitir que a Petrobras possa repor tudo aquilo que saiu pelo rombo de tudo aquilo que nós estamos vendo em Brasília através da sociedade brasileira mineira. Sociedade essa tão sofrida que tem já uma sobrecarga de impostos possam pagar essa conta mais uma vez. que pague a conta quem carregou o dinheiro, que pague a conta quem esvaziou os cofres da Petrobras, mas não a sociedade mineira e, sobretudo, as pessoas, as famílias mais carentes. Então, não é por aí que a Petrobras vai encontrar saída para poder resolver os seus problemas. Penalizando a sociedade mais carente no item tão importante que é o gás de cozinha. Então, nós entendemos ser bastante justas essa reivindicação e, quer dizer, ao presidente, ao senhor Alexandre, José, e também a todos os presentes, que nós vamos, então, levar adiante essa proposição dos senhores no que diz respeito à questão de subsídio para as famílias mais carentes, que é o que está sendo colocado, a questão da segurança no transporte do gás, como o senhor relatou aqui, onde está havendo aí assalto a cargas de gás, do transporte de gás e também a questão da distribuição. Nós sabemos que essa distribuição tem que ser feita também com muito critério, porque não basta ligar num distribuidor de gás e ficar aguardando em casa sem saber quem vai chegar com esse gás para entregar esse gás. Se vai ser uma pessoa do bem, se vai ser, de fato, um funcionário de uma distribuidora legalizada, de uma pessoa credenciada ou chegar ali um bandido para cometer um crime. Então, isso é um fator que realmente merece um olhar um foco muito especial. Então, agradeço ao senhor, pergunto se o senhor tem mais alguma consideração, mais alguma colocação. É importante destacar que a Petrobras, quando ela está buscando a equiparação do preço junto ao mercado internacional do GLP, ela está jogando todo o ônus para o residencial. Existem dois, o mesmo produto tem dois destinos, o industrial e o residencial. Então, ela não está considerando que o industrial já está acima do preço internacional, ela não está considerando que nós, no Brasil, produzimos GLP, nós temos refinarias, nem tudo é importado. Então, ela está acelerando todo, assim, jogando toda uma carga realmente para onde ela menos poderia atuar dessa forma tão dura, porque fazer com que a nossa população, principalmente de baixa renda, pague por um valor tão ostentoso, 3 bilhões de reais ao ano, é mais do que a venda da liquigás. E isso não é pago na fonte, é dinheiro pago antecipado, quer dizer, a Petrobras não precisaria tomar uma atitude tão brusca com isso, não posso encostar meu fogão na garagem como ela está querendo. Então, eu agradeço mais uma vez a atenção dessa casa, senhor presidente, e vamos ficar no aguardo levar essa pauta para discussão, principalmente as questões mineiras, que são bem características do nosso Estado, nós entendemos as restrições e limitações, nós buscamos dentro da legislação federal, trazer a mesma legislação, só com mais rigor para o Estado de Minas, para realmente dar garantia ao consumidor de ter na sua casa um revendedor capacitado, qualificado e dono de uma empresa para poder estar atendendo, e não deixar virar marginalizado, como já está ocorrendo em outros Estados. Ok. E, antes de encerrar a sessão, quero novamente agradecer a presença dos senhores e das senhoras que vieram aí nesse manifesto democrático, alguns chegaram logo no início, outros depois, mas é uma satisfação recebê-los aqui na Casa do Povo, na Assembleia de Minas Gerais, e eu vou fazer aqui, caro presidente, a leitura dessa, para ficar registrado nos anais dessa casa e também nas notas taquigráficas dessa comissão, a sugestão que o senhor, juntamente com os associados, os membros do sindicato, da classe, estão trazendo à Assembleia. Então, faço questão de fazer a leitura para que nós possamos deixar registrado e que essa sugestão do senhor já possa chegar em vários cantos de Minas Gerais, uma vez nós estamos aqui com as transmissões ao vivo da TV Assembleia, chegando em mais de 400 municípios de Minas Gerais. Bom, passo então a fazer aqui a leitura do manifesto com a permissão do senhor, Belo Horizonte, em 7 de novembro de 2017, a Comissão de Minas e Energia da Assembleia de Minas Gerais e do Estado de Minas Gerais. Cumprimentando cordialmente a Associação Brasileira dos Revendedores do LP, entidade nacional representativa do setor de revenda do LP, vem respeitosamente encaminhar as vossas excelências a título de sugestão de iniciativa legislativa, texto que visa uma adequação da legislação vigente do setor de revenda. Essas sugestões que se apresentam em conformidade com a legislação vigente, é focada na garantia da oferta do tradicional gás de cozinha na sua forma segura e competitiva, considerando as peculiaridades do mercado mineiro. Colocamos a nossa entidade à disposição desse colegiado para o debate do assunto. Atenciosamente, assinando pela associação e pelo sindicato, o presidente Alexandre José. As sugestões anexadas a esse encaminhamento são as seguintes. Primeira, a atividade revenda do GLP, considerada de utilidade pública, compreende a aquisição, o armazenamento, a destroca de recepientes, o transporte e o comércio de recepientes transportáveis de GLP envasados ou, na sua forma, fracionadas, envasados parcialmente, com a capacidade de até 90 kg. Parágrafo 1º, o comércio do GLP inclui vendas diretas nas revendas ou por qualquer outro meio de recursos como via internet, vale-gás, aplicativos ou terminais eletrônicos de vendas. Parágrafo 2º, a atividade de que se trata o CAPT será exercida na pessoa jurídica constituída sob as leis brasileiras cuja atividade principal tem como classificação nacional de atividades econômicas, revenda de GLP. Para o 3º, as revendas que optarem pelo comércio do GLP por meio do aplicativo, sistema eletrônico ou internet, tem como limitação de atuação o seu município. Segundo a sugestão desta proposta, a atividade revenda de GLP somente poderá ser exercida por pessoa jurídica constituída sobre as leis brasileiras que, primeiro, possuir autorização de revenda de GLP otorgada pela ANP e, segundo, atender em caráter permanente o disposto nesta legislação. Terceiro, para os fins desta legislação, fica estabelecidas as seguintes definições. Primeiro, revendedor de GLP independente, revendedor autorizado pela ANP que optou por não exibir marca comercial de distribuidor sem poder, entretanto, ostentar marcas comerciais de qualquer introdutor e revendedor de GLP vinculado, revendedor autorizado pela ANP que optou por exibir marca comercial de um único distribuidor do qual ostenta a marca comercial. Parágrafo único desta sugestão, o comércio entre revendas deverá se manter de forma livre, respeitando, contudo, a restrição de não comercializar marcas diferentes da que o revendedor vinculado tem optado a exibir. Quarto, item quarto desta sugestão, fica vedado ao distribuidor do GLP autorizado pela ANP o exercício da atividade revenda de LP, podendo, contudo, o atendimento a grandes consumidores comerciais ou industriais para fins de consumo, que promovem o consumo mínimo de 10 mil quilos, 10 mil quilogramas de GLP envasado ou, na sua forma, fracionada em recipiente de até 90 também quilogramas mensal. quinta, as distribuidoras são exclusivamente responsáveis pelas destrocas dos recipientes de LP nas centrais de destroca, com capacidade de até 90 também quilogramas, não podendo recusar das revendas nenhuma marca vigente de sua. sexta sugestão, as distribuidoras ficam obrigadas a restituir as revendas todos os recipientes de até 90 quilogramas recebidos como trocas no prazo de 48 horas, seja na forma do crédito em compra na sua próxima aquisição ou com o mesmo produto. sétimo, a distribuidora somente poderá recusar a troca apresentada pelo revendedor dos recipientes que não tiverem identificação do consumidor, contudo, nome do consumidor, endereço completo, telefone de contato, motivo apresentado para a troca. Sugestão oitava, é vedado ao revendedor de GLP, primeiro, condicionar a venda de recipientes transportáveis de GLP cheios ao consumidor à venda de outro produto à prestação de outro serviço. Dois, vender ao consumidor final quantidades superiores a cinco recipientes transportáveis de GLP cheios a fim de garantir as condições de armazenamento para o consumo próprio estabelecidas nos itens 4.2 na norma de armazenamento para o consumo próprio da ABNT e NBR versão corrigida em 2008. Item nono, as distribuidoras são responsáveis por todo e qualquer serviço de assistência técnica, devendo informar as revendas vinculadas ou independentes canal 0800 de atendimento ao consumidor. Parágrafo único desta sugestão nona, a revenda que optou por ser independente deverá manter em quadro nível ao consumidor o telefone de assistência técnica de cada marca comercializada. Item 10 dessa sugestão, a revenda de GLP seja vinculada ou independente deverá atender sem custos ao consumidor qualquer necessidade de troca dos recipientes de GLP até 90 quilogramas em um período mais de 12 horas após solicitado pelo consumidor. Sugestão décima primeira, a revenda de GLP seja vinculada ou independente deverá manter de forma visível tabela de preços dos produtos comercializados informando os preços para cada marca com ou sem identificação da logomarca da companhia de sua tabela de preço. Décima segunda, a entrega e o manuseio dos recipientes transportáveis de GLP envasados com capacidade de até 90 quilogramas só poderá ser feita por empresas autorizadas pela ANP. Parágrafo único, a empresa deverá treinar seus empregados quanto ao correto manuseio comercialização de recipientes transportáveis de GLP. Décima terceira sugestão desta carta, as distribuidoras deverão no prazo máximo de 120 dias comercializar recepientes de GLP com capacidade de 90 quilogramas com identificação visual através de carimbo ou chip, destacando um, a validade do recepiente, dois, número série que permita rastreabilidade, três, alerta perigo inflamável. E a justificativa é a seguinte, desde a implantação da nova política de preço do tradicional gás de cozinha, praticado pela Petrobras, o mercado mineiro vem sofrendo com as ações do mercado ilegal, ações de concorrências desleais, atos estes que colocam o consumidor mineiro vulnerável a ações daqueles que utilizam da abertura desse mercado para fins diversos, que tanto pode chegar a lesar financeiramente o consumidor, como também de colocar em risco a vida de seus familiares. Do outro lado, temos milhares de micro e pequenas empresas geradoras de empregos que hoje começam um processo de demissão em alguns casos de fechamento das empresas por não conseguirem atuar dentro de um mercado instável, onde o sentimento que prevalece é o do incentivo à ilegalidade. a necessidade de ajustes com regras de maior rigor na legislação que rege nosso setor é fator fundamental para que a defesa dos consumidores como para a manutenção de um mercado seguro e aberto. Portanto, esta é a sugestão, esta é a proposição, tanto da associação, tanto quanto também do sindicato. Então, nós fizemos a leitura, estamos recebendo e nós vamos, então, dar sequência junto a essa comissão e com os setores competentes. Aquilo que estiver dentro das possibilidades de ser feito por esta comissão de Minas e Energia, presidente, e por esta casa, assim nós faremos. não podemos aqui prometer de uma forma irresponsável que nós vamos resolver. Nós temos aí uma limitação sobre o que diz respeito à legislação estadual e sobre a legislação nacional. Então, aquilo que for possível fazer dentro da nossa legislação, nós vamos estar estudando para que seja criado, para que seja elaborado. E aquilo que não estiver dentro das nossas limitações, ou seja, que ultrapassar a nossa forma de poder atuar como deputados, nós vamos levar também que seja ao Congresso Nacional, que seja a agência reguladora, enfim, os setores competentes. Mais uma vez agradecemos, presidente, agradecemos a todos os presentes e queremos aqui parabenizá-los por esse ato, mais uma vez, repito, democrático, não só em defesa aos empresários do setor, aos comerciantes, aos distribuidores, aos servidores que atuam nessa área, mas, sobretudo, aos consumidores e, sobretudo, aos consumidores mais necessitados. Então, parabéns, muito obrigado, muito obrigado em nome desta comissão por este ato e por ter trazido desta comissão estas sugestões. Pode ter certeza absoluta que, da mesma forma que estamos aqui, presidente, recebendo e acatando estas sugestões, nós deveremos dar sequência a este trabalho. agradeço muito. Em nome de todos, eu agradeço e ficamos à disposição desta casa para tentar sanar um pouco dessas dificuldades que afetam realmente o povo mineiro, tão tradicional do bolo e tudo, e está perdendo todo esse brilho com um produto tão importante quanto o gás. Muito bem, vamos lutar e vamos trabalhar em prol não só dos consumidores, mas, sobretudo, das pessoas que dependem e precisam diariamente desse gás de cozinha para poder se alimentar e alimentando poder trabalhar por Minas Gerais, para o desenvolvimento de Minas Gerais. Bom, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os senhores dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratória